Fala meus amigos, tem vara com defeito, é peixe bom, é peixe bom, estou aqui no Voa Pequena mais uma vez, pescaria de antena para vocês aqui mais uma vez, centro de pesca Voa Pequena Porto Firme Minas Gerais, trazendo mais uma dica para vocês de pescaria de superfície, detalhes fazem a diferença da pescaria, mais uma vez eu apresentando para vocês uma pescaria de tamba nesse lugar maravilhoso chamado Voa Pequena, vamos lá, estou aqui trabalhando um peixe aqui para vocês aí ó, vocês vão ver aqui o seguinte, eu até falei isso no vídeo anterior, a gente tem que estudar sobre o pesqueiro, cheguei, fiquei dois dias aqui tentando acompanhar, temperatura virou, cheguei estava calor, virou, choveu, ventou, a temperatura do lago caiu praticamente 3 graus, o peixe começou a comer diferente, fiz uma ceva grande, eu vi que o peixe começava a comer muito manhoso, mas detalhe, ó minha mão está até doendo já, detalhe, o peixe não batia, porque eu estava usando um chicote de mais ou menos um metro e meio, dois metros, zero e quarenta, não deu resultado, o que eu tive que fazer? Aumentei um pouco o chicote, não bateu ainda, o que é que eu tive que fazer? Diminuir o milímetro do chicote, e aí na época de fazenda parkour a gente pescava muito lá né, chicote fino, aquela história toda, zero e trinta e um milímetros, peguei um chicote bem fino, chicotão ali de mais ou menos três metros e meia, quatro metros, um EVAzinho e as anteninhas brancas, as anteninhas vai que pega né, anteninha branca, miçanga vermelha, aí é fatal, não adianta, aí funciona demais, aí ó, carretilha protamba tomando linha, vara da Sainte Striker, dois metros e quarenta, amigos, tá aí ó, o peixe engatado para mostrar para vocês ó, equipamento todo da Sainte, linha da Kral, produtos top, que serve para você pescar em qualquer pesqueiro hein, e o detalhe ó, lá na BH Pesco você encontra todo esse produto com preço sensacional, pode passar no cartão, pode dividir, pode comprar com desconto, pode fazer do jeito que você quiser, é só procurar o Emerson lá, que ele vai te fazer um ótimo atendimento, enquanto isso ó, 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 lá vai tomando linha, lá vai tomando linha, é peixe bom, é peixe bom, meu Deus, agora vamos concentrar no peixe aqui que ele não para de tomar linha não, ó, ele não para de tomar linha não, vamos ver se a gente consegue tirar esse peixe aqui ó, não adianta forçar, tem que ter paciência, tem que ter paciência agora, vamos chegar aqui perto, trazer ele para cá, eu não posso forçar, o chicote é fino, tem que trazer na paciência, na tranquilidade e cansar ele, a hora que eu conseguir cansar, aí sim, dá para tirar o peixe bom aqui, vamos tirando aqui, que é o Luís que está falando, tá chegando aí amigos, olha o cara, aí ó, tá chegando aí amigos, olha o peixe chegando, olha o peixe chegando, boiabarão, 45 gramas, olha o chicotinho fino, olha aí ó, tomando linha de novo, tomando linha de novo, não adianta forçar, muita gente fica assim, ah, mas fricção está aberta demais, está travada demais, mas não amigos, não pode travar muito, eu não travo muito ó, tira para cá Dede, você vê, vou esperar ele acabar de tomar linha, eu não gosto de travar muito ó, porque, se você trava muito a fricção, por um detalhe bobo, o peixe dá um tranco e rebenta a linha, tambacu, tambaqui é um peixe muito forte, por isso que é necessário você ter uma carretilha, que tem um drag alto, para você usar pelo menos ele 50%, 40%, para ele puxar a linha, fazendo um pouco de força e cansar, e você ter uma capacidade de linha, para ele sair tomando, e você brigar com o peixe, travar o peixe aqui, com a linha fina, você vai ter o risco de rebentar, essa é a questão, então sempre que você for pescar os tambaquis, os tambacus né, pense nisso, faz o peixe cansar, a ideia é essa, é trabalhar com o freio ali por volta de no máximo 50%, e vai dar ali por volta de 5kg né, e aí você vai conseguir trabalhar o peixe de boa, fazendo ele cansando aos poucos, e conseguindo tirar ele, vamos lá, vamos lá que vai dar certo, vai subir aí ó, olha o rebojo dele é bom rapaz, o rebojo dele é bom, eu acho que eu não sei não, eu acho que eu não sei não, eu acho que é peixe bom, que briga sensacional desse peixe aqui ó, olha lá o tamanho do peixe, filma lá Dede, de pertinho para nós, olha lá o tamanho do peixe, olha lá o tamanho do peixe rapaz, é peixe bom, vem cá peixinho, vem cá peixinho, olha lá vai subir Dede, meu Deus do céu, é um belo peixe, eu vou ali de novo, eu vou ali de novo, eu vou ali de novo, tá chegando agora amigos, eu acho que vai hein, rolou na banha do parceiro, logo lá ó, deixa os palos brigando, nós vamos conseguir, olha na pontinha, na pontinha, na pontinha, na pontinha, agora vai hein, olha galudão rapaz, é galudão ó, vamos lá, vamos lá Fabiano, olha minha mão cara, o que vocês acham disso? Quantos minutos de briga aí já? Ah, já passou de uma hora cara, ó mas agora ele cansou ali ó, já parou, agora vai então, Cê tá doido, como pode brigar tanto assim, Isso é vope, Olha aí, olha a mão dele, olha aí, O dedão tá vermelhaço velho, Vai, Dá no balaio, Segura o bicho, Olha o tamanho cara, Agora sim ó, Apertou o botão de gravar né, Nossa amigos, olha o tamanho desse peixe cara, Calma, 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 Olha, vamos com calma, a anteninha já saiu ó, Olha aqui amigos, a vantagem, Do tapete miramar, Terceiro eu vou saber que o peixe todo tá aqui dentro ó, praticamente o peixe todo, Olha pra vocês verem, Se eu colocar o peixe em pé, Ó, Eu consigo, O negócio é pôr ele em pé, tá pesado, Eu consigo fechar aqui ó, Usar a alça, Pra soltar ele daqui a pouco, Mas primeiro, Olha o tamanho desse peixe cara, Nossa que monstro, Olha aí, filmando a ordem dele, Isso é vó pequena amigos, Isso é vó pequena rapaz, Olha a cara do bicho, Olha aí ó, Olha a largura do bicho, Olha o tamanho, Vem pro vó pequena, Pegar peixe não é véia, Pegar peixe na anteninha vai que pega, Hã? É peixe bom ou não é? Olha aí amigos ó, olha que show de peixe, Peixe largo, já vou te soltar ali, Fechaço, Agradecer a você que está nos assistindo, Inscreva-se no nosso canal, Curta, Compartilhe, Vamos finalizando esse vídeo aqui ó, Olha o tamanho desse rabo cara, Olha o tamanho desse peixe, Vamos fechar com mais um vídeo, Mais um peixe bom, Direto aqui do vó pequena, Olha aqui ó, Usando o tapete, Amigos, Só colocar aqui ó, Olha como que é fácil, Oh já foi ó, Viu que top, Deus abençoe a todos, Se inscreva no nosso canal, Semana que vem tem mais vídeo, Um abraço, E é o Luiz que está falando, Tchau,